Deixa eu adivinhar, você quer que as pessoas assistam ao seu vídeo bastante? É o fim de preferência, né? Pra você ter mais horas de exibição, monetizar mais rápido, ou pra você não ficar ali falando pros grilos, né? Ah, esse vídeo é pra vocês, sabe por quê? Porque no seu roteiro, você certamente está cometendo um ou vários desses erros que eu vou te contar agora. Oi, novatos! Eu sou a Roberta, sou repórter, apresentadora, empreendedora digital, moro no Canadá E aqui eu te ajudo a falar cada vez melhor através da câmera e produzir vídeos de um jeito simples, intencional e com grandes resultados. E hoje vamos falar sobre esses erros de roteiro que quase todo mundo comete, principalmente quando está começando. Então pode ficar tranquilo, tranquila, que o problema não é só com você, não. É muito fácil da gente cair nessas armadilhas, mas sabendo quais são elas, a gente consegue evitar. É muito importante a gente fazer um roteiro bem amarradinho, porque aí as chances das pessoas assistirem muito do nosso vídeo aumentam demais. E, gente, eu tenho estudado muito YouTube e outras plataformas sociais de vídeos, como Instagram, Facebook, e cada vez mais o sistema de recomendação está baseado nos comportamentos dos usuários. Então, se a plataforma percebe que as pessoas estão saindo do seu vídeo rapidamente, ele não vai ser recomendado. Sem mais delongas, bora pros erros. O primeiro deles é, você não está criando uma introdução cheia de ira. No bom sentido. Ira, se você não sabe, se você ainda não viu meu vídeo completíssimo sobre roteiro, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, significa isca, resultado e apresentação. Presta atenção, gente. Os primeiros oito segundos do seu vídeo são fundamentais, porque estudos apontam que esse é o tempo que a pessoa te dá de atenção total. É o tempo máximo que a gente consegue focar exclusivamente, sem passar nenhum pensamento na nossa cabeça atualmente, né? Cada vez mais esse tempo de atenção total tem diminuído numa sociedade que a gente é bombardeado por informações, mas está aí entre os cinco e dez segundos, né? Eu botei na média oito segundos. Então, realmente, você precisa pescar a pessoa muito rápido com uma isca, que vai ser aquela imagem de efeito, aquela frase de efeito, de impacto. Você vai precisar criar um impacto logo no início, para a pessoa ficar curiosa e decidir assistir ao vídeo por mais um tempinho. Você sempre vai ter em mente isso. Tudo que você for falando, você vai ter como objetivo que ela chegue até ali os próximos dez segundos, né? Então, você sempre tem que ser interessante no seu vídeo. E isso sem um roteiro é muito complicado. Então, você já anotou aí, né? A isca é aquele que é impactante. Pode ser uma frase, uma pergunta, uma provocação, uma imagem. Se você está fazendo um vlog, né? Uma parte do seu vlog que realmente tem um suspense, é isso que você vai colocar ali nos seus oito primeiros segundos. Depois, vem o resultado, né? Por que a pessoa vai ficar no seu vídeo até o fim? Aqui, por exemplo, qual resultado você vai ter? Qual vai ser a sua transformação? Depois desse vídeo, você vai aumentar a taxa de retenção dos seus vídeos. Com certeza, porque você vai entender quais erros você não pode cometer no seu roteiro. Então, isso você deixa claro lá no início, que se a pessoa ficar com você até o fim, é essa transformação que ela vai experimentar. E a apresentação, eu gosto de fazer depois da isca e depois do resultado, mas você pode adaptar um pouquinho aí, que é se você falar quem você é, né? Para você deixar a sua marca em cada vídeo, porque você nunca sabe quem está chegando pela primeira vez. Eu, particularmente, sempre sigo esse modelinho. Você pode ver aí nos meus vídeos, porque facilita a minha vida, facilita o meu processo e tem a ver com o meu perfil. Tem espaço, claro, para algumas adaptações, dependendo do tipo de vídeo que você vai fazer, dependendo do seu perfil, se você quer fazer um vídeo mais sério, mais descontraído. Só que esses elementos são sempre muito importantes logo lá no início do vídeo. Mas agora que você já conhece os elementos que são importantes ter no início, bem no iniciozinho do seu vídeo, você, né, pode brincar aí com eles. O erro número dois é quando a pessoa enrola muito para entrar na informação que foi prometida. Eu vou contar aqui uma historinha para vocês. Você tem algum amigo ou alguma amiga que vai contar uma história para você, mas ela enrola tanto, ela fala tantos detalhes, ela praticamente conta a vida dela antes de entrar na história em si, e no final você já está assim, conta logo! Tipo, agiliza esse negócio aí. Então, é assim que a sua audiência sente. Só que no caso da sua amiga, do seu amigo, você não vai sair e ir embora e deixar ele falando sozinho, né, porque isso é muito deselegante. Mas, no caso aqui do YouTube, a pessoa simplesmente vai embora mesmo. Sem dó nem piedade. Então, eu gosto de deixar a introdução bem chuta aí com o método IRA, né, esse que é o resultado da apresentação, e depois já entrar no que interessa. É assim que eu gosto de fazer, e que eu sugiro que você faça também, porque se você estiver enrolando demais, as pessoas vão, ó, dar um tchau-tchau para o seu vídeo. Gente, interrompendo esse vídeo e vindo do futuro, para te contar que se você quer evitar todos esses erros de roteiro e outros mais, para fazer um vídeo com muito resultado, você não pode perder um intensival gratuito, vídeos que vendem. Sim, eu vou te mostrar técnicas infalíveis para deixar o seu vídeo muito mais valioso. Então, se inscreva agora, que o link está na descrição, e aqui na tela também. Corre lá que eu estou te esperando. Vai ser imperdível! O errinho número 3, que você pode estar cometendo, você não está deixando sua audiência ansiosa pelo que vem, né? Eu gosto sempre de fazer isso, inclusive vou fazer agora. Olha, as duas últimas dicas são as mais bombásticas. Então, você não me saia desse vídeo e fique até o fim. E você pode usar isso também. Quando você tem uma informação bem relevante, que você vai deixar mais para o final, alerte a sua audiência disso. Você sempre quer que ela fique pelos próximos 10 segundos, lembra? E você precisa roteirizar isso tudo. Estou te lembrando de novo. Não vai achar que você vai fazer isso tudo da sua cabeça, que na hora que você ligar a câmera, você não vai lembrar de nada. E antes dos dois erros mais bombásticos e impactantes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like se você ainda não deixou, porque isso contribui muito com o meu trabalho. E é um prazer ter você nessa comunidade de gente que está se comunicando cada vez melhor e convencendo cada vez mais através do vídeo. Em troca, eu sempre vou trazer coisas muito legais para você. Prometo. Então, bora lá. Essa penúltima dica é uma dica extra, que não tem exatamente a ver com roteiro, mas influencia muito na taxa de retenção do seu vídeo, que é encontrar a sua melhor versão. Eu falo muito sobre isso aqui. Tem vários vídeos. Vou deixar uma playlist maravilhosa linkada aqui embaixo. Mas não é só sobre ser animada, editado. Às vezes você é uma pessoa introvertida, como eu sou, acredite ou não. Ou você vai falar de algo mais sério e não cabe, né? É uma animação, não vai fazer sentido, não vai casar com o que você está falando. Mas a questão não é essa. Não é sério ou não, introvertido, extrovertido. Não é nada disso. É sobre a energia que você passa e como você acessa a versão que você precisa para casar com o assunto que você está falando. Então, não deixe de olhar os vídeos que eu vou deixar aqui relacionários, porque isso vai fazer muita diferença na taxa de retenção dos seus vídeos. Por último, o mais importante de um roteiro, que eu sempre deixo para o final, mas é importante justamente para segurar você até aqui, que é o tema, né? Se você não está escolhendo um tema que desperte interesse e crie conexão com a sua audiência, ah, mas aí não há santo que vai aumentar a sua taxa de retenção. Sabe por quê? Eu já te falei que o YouTube tem prestado cada vez mais atenção no comportamento das pessoas. Então, se as pessoas nem clicarem no seu vídeo, aí vai ser muito difícil, né? Aumentar a taxa de retenção, porque ninguém nem vai assistir, não vai nem começar a assistir. Então, tire um tempinho para entender o que a sua audiência está procurando, sobre o que ela quer te ouvir falar, como a sua experiência pode contribuir para aquelas pessoas. Faça esse dever de casa, porque isso é o pilar mais importante de qualquer roteiro. Agora sim, você está pronto, está pronto. Vamos bombar nesses vídeos. Me conta aqui nos comentários sobre o que você fala no seu canal, que eu estou querendo cada vez mais conhecer você de perto, conhecer as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Se ficou alguma dúvida, também deixa aqui para mim, que eu amo bater um papo aqui nos comentários. Muito, muito obrigada pela companhia e a gente vai se ver aonde? No próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau.